Pessoal, vai aqui mais uma dica para vocês de como preparar o melhor purê de batata de todos os purês. Vamos lá? Vou pegar aqui, vou preparar um copo de leite, vou escolher esse leite em pó Tanto faz, quente ou frio, não importa Quente é até melhor Aqui, eu preparei o copo de leite, certo? Aqui estão as batatas já cozidas Então, vou pegar as batatas, despegar na panela Cozinha bem, até ficar bem molinha Quanto mais molinha ficar, mais fácil de fazer o que eu vou fazer, tá? Eu vou começar fazendo assim as batatas Ó, tá bem molinha Se caso vocês acharem difícil com a colher de madeira, pega um garfo Um garfo é até mais fácil, tá? Pessoal, tente não deixar bolinhas na batata Veja que não tem bolha, só bolinha Tá bem amassadinha Porque senão não fica legal Agora, quando vocês perceberem que tá bem amassadinha Uma massinha, aí vocês vem com o leite O que eu vou fazer agora? Ah, um detalhe Não esqueça de colocar sal Já estamos esquecendo de colocar sal Um pouquinho, tá? Cuidado Não coloque muito não Agora, vou mexer aqui de novo Agora, vou colocar aqui Duas colheres de manteiga, tá gente? Ó, uma Duas Duas colheres de sopa E Vou continuar mexendo aqui, ó Porque a batata, ela vai unir a manteiga e vai dar um sabor Ah, e o fogo tá desligado Então, o fogo ligado é frio Agora, vou dar uma chitinha com a colher de madeira Pra dar uma consistência Agora Vou ligar aqui o fogo Por baixo Vou jogar um copo de leite Vou mexer Cuidadosamente E vou cozinhando A batata ao leite Vocês estão ficando com vontade, não é mesmo? Já, já Estará pronto Agora, vou colocar o creme de leite Despeje o creme de leite Duas caixinhas, tá gente? E aí Música Bom, feito isso, eu vou começar a mexer vagarosamente Deixa ferver um pouquinho Vai mexendo de vez em quando Note que ficou um creme gostoso Mexa, fica de olho Não sai de perto, não vai queimar saborei Fique mexendo assim, mexendo, mexendo Está quase plantinho Olha como ele está cremoso, consistente E eu tenho certeza que muito saboroso O creme de leite, ele faz um sabor maravilhoso para a batata Então, por isso que eu falo que é um goio de batata diferente Prontinho, você pode desligar o fogo Que maravilha Que consistência Olha isso Incrível, não? Música Pronto O seu purê de batata já está pronto Sem vocês convidados Espero que tenha gostado do vídeo Em breve, mais dicas Para vocês Lindo, não? Olha que parada Em breve, mais dicas para vocês Me aguarde Me aguarde Tchau Tchau